Olha só, fugitivo da penitenciária, recapturado pelo pessoal do serviço de inteligência. Esse aí é o Galera, como ele é conhecido, ele saiu no induto do Dia das Mães e estava na rua aí, segundo ele, não está devendo nada, não cometeu nenhum crime. Então, gente, como é que correu a prisão dele? É, nós recebemos uma denúncia que houve um arrombamento a uma igreja evangélica. E onde esse arrombamento? Aqui na Santa Efigênia. E foram fazer uma batida numa boca de fumo, ali nas proximidades da Santa Efigênia, e lá encontramos galera comprando droga. Estava comprando? Comprando droga. O mesmo foi encontrado com um baseado. E foi encontrado? Com um baseado, com o mesmo já foragido, deu uma voz de prisão para o mesmo, estão apresentando aqui, delegado. Saiu desde o período do dia... No dia das mães e não retornou mais. Está certo aqui, olha, o pessoal do serviço de inteligência fez a apreensão aqui do acusado, que é o senhor Valberto de Azul. Senhor Valberto, o que aconteceu? Não deu nada para dizer, não. O senhor estava atrás de um ladrão que roubaram a igreja lá e me encontraram na rua. Estava vindo para a minha residência e me prenderam. O senhor não estava fazendo nada, não? Não, não. O senhor estava indo para a sua residência? Para a casa. E aí eles identificaram o senhor como foragido, é isso? O rapaz me conhece aí e me prenderam. Sem reação, não fiz nada. Reagiu nem nada? Eu não, não. Não tenho nada para reagir. Mas de que lá o senhor estava lá em um ponto de venda de droga? Sei não, não sei não. O senhor não tem conhecimento disso, não? Não, não. Me prenderam no meio da rua. Você vende droga lá, o senhor nunca comprou? Nunca comprei, não sei. O senhor já tinha sido preso por outro motivo, não sei, por causa de droga? Não, 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 não. Essa sua cadeia é por causa de droga, não é isso? É, mas já é muito tempo já. Minha cadeia já é semi-aberta já. O senhor está em semi-aberto? Semi-aberto. O que o senhor diz, por que o senhor não voltou então? Não voltei por causa... não quis mesmo. O senhor se arrepende de não ter voltado? Arrependo. Arrependo porque eu ia pegar meu serviço e ia trabalhar com minha irmã, mas... Isso aí... O senhor já tinha assinado cadeia semi-aberta? Semi-aberta, minha cadeia é semi-aberta. O senhor estava temendo já a questão do castigo, é isso? Não, o castigo não é não. O senhor foi condenado? Ser preso a qualquer hora. O senhor sabia que podia ser preso a qualquer hora? Sabia, sabia. O senhor já foi condenado? Eu já. O senhor foi condenado? Sete anos. O senhor assinou cadeia, dezessete anos? É, dezessete anos. Já está há quanto tempo? Quatro anos e sete meses. Quatro anos e sete meses. E aí o senhor não estava lá com... não cometeu nenhum crime aí durante esse período? Nenhum. Não deve nada, não? Nada, eu não. A não ser essa aí que o senhor já tinha assinado? Exatamente, essa aí eu vou pagar. Passar um ano de castigo, depois eu venho de novo, minha cadeia semi-aberta. O senhor fica um ano de castigo? Depois eu venho, meu... o meu benefício da lei. O benefício sai, né? Exatamente. Amém.